salve salve amiguinhos tudo beleza estamos aqui com o nosso novo quadro um review e hoje como primeiro console não poderia ser nada diferente do que o nosso querido amado e idolatrado PC Engine o PC Engine foi um console lançado no Japão e também aqui no ocidente né com o nome de TurboGrafx16 mas vamos dar uma focada aqui no Japão certo ele foi um console feito pela Hudson Soft e pela NEC lançado no Japão em 1987 para concorrer com o Nintendinho esse console galera foi uma coisa tão revolucionária tão maneira tão assim top ele chegou a passar o Nintendinho nas vendas inclusive deu muito trabalho muito muito trabalho ao Super Nintendo o Mega Drive nem se fala tá o PC Engine ele foi o segundo barra primeiro né vamos dizer assim mas ficou mais em segundo lugar mesmo de console da era dos 8 bits né mais vendido no Japão e assim tipo o Mega Drive foi em terceiro lugar mas foi de longe mas muito longe mesmo tomou uma surra de pau do PC Engine console aí da geração de 8 bits né alguns consideram o PC Engine como um console de 16 bits mas a sua CPU é de 8 bits a PPU dele que é é pode chegar a 16 bit quando acoplada ao CD-ROM-ROM né que é o CD-ROM ele acessórios em que você caixa aqui do lado do PC Engine para ele rodar CD A frequência de clock na CPU do PC Engine ela pode ultrapassar a média dos 7 MHz a frequência de clock na CPU do PC Engine ela pode ultrapassar a média dos 7 MHz no CPU do PC Engine mais especificamente na parte da resolução ela vai de 256 por 239 podendo chegar até 565 por 242 pixels um total de 512 cores sendo que apenas 482 cores simultâneas pegando o total de 64 sprites de 64 sprites galera esse aqui eu tô passando bem uma manteiga por cima bem resumidinho mesmo mas se vocês quiserem saber mais da história do PC Engine né tudo mastigadinho bonitinho desde o começo até o fim recomendo como sempre o canal minicaston.org dos meus amigos Junião e Marcel e também o canal do meu camarada o Isui canal poeira jogos lá vocês vão assistir tudo show de bola bem mastigadinho valeu vamos agora galera a análise do PC Engine e do maravilhoso acessório que eu também consegui para ele o Super SD System 3 então galera esse aqui é o PC Engine propriamente dito podem ver ele é bem pequeno né bem bonitinho olha lá esse é o botão de power esse é o botão do controle aqui a gente tá vendo que interessante o canal 1 e canal 2 e o RF bom ele vinha original com RF certo mas o Nando Games fez para mim o mod composto você é você é um imbecil aqui tá a saída dele né para acessórios e aqui tá entrada de fonte olha aí bem bonitinho pacto esse aqui tá bem branquinho né olha o selo Nando Games e sabe sabe que é qualidade aí mostrando aquela entrada para fonte nós podemos ler aqui NEC PC Engine e um monte de coisa em japonês né olha repara que interessante os parafusos são os mesmos utilizados em Super Nintendo tá ligado aqui está a saída Exit Busker para colocar os acessórios muito interessante aqui fica ó vou mostrar para vocês a saída de ar o símbolo ali da UDH é muito bonitinho galera obviamente não poderia deixar de mostrar para vocês a parte de dentro do PC vamos matar essa curiosidade galera tá aí ele abertinho aqui onde eu tô pegando agora são onde colocam os hook cards que são os jogos né do PCM da primeira leva ali aqui antes antes vamos ver esse flat gigante aí ó tô conectado ali lá na entrada de acessórios esse PC Engine foi feito um recap vocês podem ver que os capacitores ali ó resistores foram trocados pelo Nando Games ali o fio onde fez o fio onde fez o mod pode mostrar que foi a modificação para compor aqui dosоз ele aí, muito interessante esse console por dentro, é pequeno mas potente galera, potente mesmo, muito bonitinho, olha aí os capacitores, os trocados, a parte de baixo agora aqui nós vamos ver, só que infelizmente né galera, infelizmente aqui tem essa, pode dizer aqui, infelizmente na parte de baixo tem essa chapa aqui que eu não vou tirar, ela tá meio que tirada aqui olha, não vou tirar, e só mesmo aí pra matar a curiosidade de quem nunca viu um PC Engine por dentro, olha aí, ele é desse jeito, muito bacana, muito legal, e é aí, agora nós vamos ver aqui, o Super SD System 3, pelo grupo Terra Onion SL, que é o mesmo grupo que lançou aí recentemente, o Mega SD, eu com certeza vou pegar né, excelente, é um grupo fabuloso, olha aí, a arte bem minimalista, porém bonita, nós vemos aqui ó, uma das funcionalidades que ele tem, mostrando aqui na arte, o Arcade Card, ou o cartão 3.0 né, que a galera costuma chamar, eles fazem questão de colocar isso na arte, olha aí, é uma caixa bem simples, nome Super System 3, Terra Onion, mostrando aí um pouco o site deles aí, recomendo darem uma olhada, ali a outra lateral, uma coisa assim, bonita né, simples, é uma caixinha de papelão, porém bonita, foi comprado lá pela Stone Age, né, gamer, a galera aí que costuma importar, sabe da qualidade desse grupo, então, sem mais delongas, vamos abrir esse negócio aí, cara, puxa aí, que ele tem um berço também de papelão ó, olha o aparelho em si, pra quem nunca viu, olha que maravilha, mas primeiro vou deixar ele aqui de lado, mostrar que ele vem com um manual, manual bem colorido, papel fotográfico né, mostrando aí ó, tudo em inglês pelo menos, bem bacana, bem legal, olha aí, tô de bola, tô de bola, agora vamos aqui dar uma olhada no bichinho, né, interessante aí ó, esse tom esqueleton, olha aí, a saída dele, já é uma saída RGB, com esse DIN, que é o mesmo DIN do Mega 3 e do 32X, ou seja, você pode colocar aí um SCART do Mega 3 nele, que já vai sair o RGB, essa cor é muito bonita, eu gostei muito, um fumê né, vamos botar assim o esqueleton, olha o conector fêmea aí, onde coloca lá naquela saída que eu mostrei pra vocês, a Exit Bus, né, muito bacana, aí fica a logotipo deles, Super System, e agora vamos ver por dentro né galera, que aqui o negócio é completo, o exame é completo, olha, bem bacana, esse é o chip FPGA né, que é a tecnologia baseada nele, olha os chips aí, pra quem não sabe, esse aqui é o acessório né, que a Terra Onion criou, ele lê tanto os Rue Cards né, as Rums, quanto as ISOs, os jogos em CDs do PC Engine e do PC Engine CD, maravilha, vamos aqui agora, puxar aqui, cuidado, 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 aqui puxar aqui pra ver por baixo, porque o review tem que ser completo, olha aí galera, como vocês podem ver tem um chip aqui ó, símbolo Nando Games, por quê? é importante fazer um RGB Bypass, pra tirar aquelas jail bars que fica no meio da tela, vocês estão ligados? olha aí o selo Nando Games, qualidade, e essa daí é a plaquinha do RGB Bypass, como vocês podem ver aí ó, toda ela aí ligada, fino acabamento, feito pelo Nando Games ó, cabe certinho quando você encaixa de volta no plástico ó, nem parece que tem essa placa adicionada por ele, é, tem aqui a entrada de SD Card né, o cartão de memória, como vocês podem ver, ele aceita um cartão de até 128 GB, do que basicamente cabe a biblioteca inteira do PC Engine e ainda fica sobrando espaço galera, vamos agora guardar aqui né, que eu já tô com medo de deixar esse troço cair e acabar quebrando, mas vocês puderam ver aí ó, agora já montadinho pela mágica da edição, colocar aqui o cartão de memória no lugar, certo? é meio ruimzinho de colocar o cartão de memória, você tem que ter alguma coisa pra empurrar ó, porque senão não vai não, eu uso outro cartão de memória pra poder colocar dentro aí, ela empurra vai legal, feitura de boa, recomendadíssimo Super System SD3, controle bem bonito, onde pede bastante confortável aí ó, seguido dos botões Select e Run, mais os botões 2 e 1, com controle de velocidade turbo, olha aí que maravilha, velocidade 1, 2 e 3, muito legal, aqui o simbolozinho da NEC no controle, bem melhor que o controle de Master e NES, que são horrorosos né, com a desvantagem pessoal de todo controle japonês do tamanho do cabo, cabo de apenas 1 metro e 20, enquanto de Super Nintendo né, possui 2 metros e 30, vamos ver o encaixe do Super System com o PC Engine, olha aí, padrão Megazord dos Power Rangers aí, encaixe perfeito, parece até que é algo de fábrica né galera, aí a cor alvinegra aí, dos caínas e botafogenses, até que bonitinho, a saída aqui RGB, como eu já disse, pode usar o cabo SCART do Mega 3 32X, algo bem bacana, mas vamos ligar logo essa bagaça aí e ver como é que fica, uiu, você vai ter oInst entry dá oмеo trope de queda, bem bacana, onde você podeTRande ter trazido.